Bom dia pessoal, aqui está um exemplo dos maus políticos, fizeram uma limpa, uma caixa, jogaram dentro do cordo, é os candidatos 368, Delcídio do Amaral, tem outro NAMI 12000 e vários outros. Olha o que fizeram com os santinhos no dia da votação, hoje, em pleno dia de mudança para o nosso país, temos que ainda ter esse tipo de cena, esse tipo de atitude, é um absurdo isso, dentro de um córrego de Campo Grande, da Avenida Noroeste, esquina com a Salgado Filho, um córrego que é uma nascente de água limpa, mas é hoje cheio de papel de santinhos e de candidatos. Espero que as autoridades tomem uma providência em relação a esse ato de, um ato de falta de cidadania, de jogar lixo no córrego para se livrar dos santinhos.